Quinga, quinga na latinha A latinha tá vazia, a mulherada tá no clima E a latinha vai no chão, agora passa essa latinha Quica aqui, fica na latinha Quica aqui, fica na latinha Quica aqui, fica na latinha Bora passar essa latinha Quica aqui, fica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, fica na latinha Bora passar essa latinha Toma, bora Toma, bora Vamos lá Uma dose de saudade misturando a compaixão Me deixa de cabeça quente, me embriaga o coração Ele se entrega Ele se entrega Chora sem querer Uma dose de saudade misturando a compaixão Me deixa de cabeça quente, me embriaga o coração Ele se entrega Se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado de tanto Eu é uma porcarada, eu te amo A saudade parece ser venha com o corredor de ser pequeno É pra matar a gente A saudade é um terror A saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto, uma tem igual Tira os teto Coração A saudade é uma doença Matadeira Teste mundo E pede ser A gente a vida inteira E anda junto Com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Oh! Vamos em pó! Comecei a namorar Pra tentar me consertar Fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu desublar Pelo cinema Meus amigos A bala Tomando serpente Les repito Poxa a asentinha Pois é meu amigo Não dá certo não Não intellectually Eu não quer comigo Tudo queiro do coração Meus amigos Zoteio Eu tava brigando Bora, bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Tão brigando Bora, bebe Porque eu tô solteiro de novo Meus amigos Zoteio Tá brigando Bora, bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Zoteio Tá brigando Bora, bebê Que eu tô solteiro de novo Comecei a namorar Pra tentar me consertar Fiz de tudo pra mudar Só que devo errar Deixa eu te falar Pelo cinema, meus amigos na balada Eu tomo no sorvete e eles é medo, cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não Melhor mexer com o fígado do que com o coração Vai! Meus amigos op, eu tava ficando Para bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos op, eu tava ficando Meus amigos op, eu tava ficando Para bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos op, eu tava ficando Para bebê que eu tô solteiro de novo Ah! Acho que essa aqui é melhor Tome, porro! Vamos lá! Vaqueja na fubá, poupa no motel, na balada sopa rasa Eu não sou cruel, whisky, Red Bull e bolche de dinheiro E a galera fica louca na balada Vaqueja na fubá, poupa no motel, na balada sopa rasa Eu não sou cruel, whisky, Red Bull e bolche de dinheiro E a galera fica louca na balada do vaqueiro Toma e porró, tá nozado Rantei lavar meu carro, levei o paredão Separei meu cavalo, quarto de milha razão Peguei a minha cela, esfora no vigicote Coloquei o cavalo lá em cima do robo Cumpri a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada Vaqueja na fubá, poupa no motel, na balada sopa rasa Eu não sou cruel, whisky, Red Bull e bolche de dinheiro E a galera, vaqueja na fubá, poupa no motel, na balada sopa rasa Eu não sou cruel, whisky, Red Bull e bolche de dinheiro E a galera, vaqueja na balada do vaqueiro Toma e porró, tá nozado Cajueiro não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não, praqueiro sem cravalo Não dá rouba, bolichão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não, praqueiro sem cravalo Não dá rouba, bolichão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá não, praqueiro sem cravalo Não dá rouba, bolichão Eu sem você não dá não, praqueiro sem cravalo Não dá rouba, bolichão Eu sem você não dá não, começou a maquejar A galera acompanhada E sem você, já é quase madrugada Ainda não peguei nada, só pensando em te ter Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei no bambuco É que nada deu certo, acho que meu Deus é O oculto quem falou Cajueiro não dá cor, porque não dá limão Eu sem você não dá não, praqueiro sem cravalo Não dá rouba, bolichão Eu sem você não dá não, praqueiro sem cravalo Não dá rouba, bolichão Eu sem você não dá não, praqueiro sem cravalo Não dá rouba, bolichão Eu sem você não dá não Show Fazendo uma serestinha aqui